Para tudo, se você está afim de rir, você para no canal certo, no vídeo certo que temos hoje para vocês Já antecipando, eu vou pedir o like, se inscreva no canal, ative o sininho, deixa o seu like e comenta bastante nesse vídeo novo, gente Então, hoje eu vou pegar o Omar, eu sou a Luana, eu vou pegar o Omar, hoje vou na Trollage Ele tem, o aplicativo do banco dele é instalado no meu telefone, eu tenho o aplicativo no meu telefone dele, ele tem no do meu E ele está desde ontem precisando abrir esse extrato do meu telefone Eu estou enrolando, escondi o telefone ontem, escondi hoje, trouxe aqui para cima Ele está lá embaixo, daqui a pouco eu vou chamar ele e vou deixar o telefone assim, por aqui assim, para ele poder encontrar E ele vê que a senha está trocada Aí eu vou botar bastante filha nele e vocês acompanhem com a gente, hein Já já vocês vão ver o resultado A senhora não conseguiu fazer a tonelação aqui? Ué Ah, Luana, eu estou tentando botar, abrir aqui o aplicativo lá, o aplicativo Eu estou tentando abrir aqui o aplicativo do banco lá, eu não estou conseguindo abrir o aplicativo Você mexeu na senha do celular, trocou a senha do celular, não trocou? Trocou a senha, trocou a capa do celular, que estava aquela capa que a gente colocou, trocou, aí não conseguiu abrir, ó E qual o problema, eu trocou a senha? Trocou a senha? Trocou a minha diversidade, não quero ninguém mexer no meu telefone O que está acontecendo? Eu não quero Se você não mexe no meu também, meu celular ficaria, é a mesma senha que eu tenho no meu celular Tirei todos os seus aplicativos que estavam no meu telefone, não quero mexer no meu telefone para ter minha individualidade Inclusive a gente só tem senha no celular, porque aqueles aplicativos que a gente colocou aqui, pede senha A gente nem nunca usou o negócio de senha, a gente nem tinha senha nisso, é porque o aplicativo que a gente está lavando aqui, pede senha, só que a galera não quer senha Aí você foi e trocou a senha do celular Troquei a senha, não sei o banco do aplicativo do banco, eu tirei Você acha que, você acha que a vantagem é isso, fazer uma coisa dessa? Você vai, usa o meu celular, você vai usar o meu celular, que eu tenho, você tem minha senha E agora você pode trocar o assento do seu celular, pra mim não ter acesso do seu celular Poxa, você acha que você nunca fez as palhaçadas? Você já sempre ficou jogada em casa por um outro lado A gente sempre teve uma confiança um no outro, você mexeu no meu, mexeu no seu, nunca teve essas palhaçadas? Mas agora eu não quero mais, eu sou obrigada a ficar deixando meu telefone com senha para qualquer um ficar mexendo Porque eu não quero mexer, eu não sou eu, como sempre, nós sempre fizemos Você sempre olhou o meu celular, a gente nunca vai ter o celular do outro pra olhar de maldade, de bobeira, de nada a ver Sempre é a mesma questão, porque o meu aplicativo está instalado aí, no seu celular Você instalou o meu celular, não tem espaço, porque tem muita coisa lá Você instalou aqui o aplicativo, porque o aplicativo é pesado Aí você, aí, aí eu, aí eu fui lá agora dar uma olhada para aquele extrato lá, para ver se já atualizou lá o negócio do extrato Chegou lá agora, está travado o celular, mas a senha não abre, aquela senha não abre, mas... Não, mas eu não quero mexer no meu telefone, não quero, já até desistarei esse aplicativo do meu telefone Que já está me irritando, toda hora tem que ficar mexendo no meu telefone Ah, você presta atenção Não, tem que ter minha privacidade, tem que ter minha individualidade Aí você já pensou se eu pegar e fazer o mesmo no meu celular, botar a senha no meu celular, que você não tem acesso a senha? Não, eu tenho que mexer no seu celular É para que você mexer no celular, então se eu não posso mexer no seu celular, você também não pode mexer no meu Posso sim Não, 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 não É eu do seu marido, não é problema Mas eu tenho que ter minha individualidade E eu também não tenho que ter minha? Não Não, 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 não Que bagaçada é essa, amiga? É para que você quer mexer no meu celular Que bagaçada Individualidade com o que? Eu não É da mesma forma que você quer ter sua individualidade, eu também quero ter minha individualidade Não, eu vou mexer no seu, mas você não vai mexer no meu Não, nada disso Sim Então vamos fazer o seguinte Ou você tira essa porcaria dessa senha do seu celular Ou então vamos botar a senha no meu celular também Não Eu vou botar a senha no meu celular Não Eu vou botar Não Eu vou usar o seu, mas você não vai usar o meu Não, eu vou botar numa boa fé Eu vou trocar a senha Eu vou usar o meu e vou usar o seu Eu vou trocar Eu vou trocar Inclusive você sabe muito bem Eu posso dividir a cama com você, mas não dividir o celular Não, você não Não dividir tudo, não é só cama não Inclusive 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 A gente nunca nem foi esse negócio de senha aqui A gente só passou a botar a senha no celular Por causa desse aplicativo que a gente instala no celular O aplicativo basta lá, tem que ter a senha Tem que ter a senha Por isso que a gente passou a botar a senha Antes Se nosso celular nem senha tinha Ficava aberto aí Com aquele jeito Inclusive eu sempre pedi a senha dele Porque eu sempre me mostrou esse aplicativo Você instalou Me mostrou ele Foda demais, irmão Senha A senha e tal Você me deu logo o número da senha Para mim ter acesso Inclusive a senha é até fácil de capturizar Eu vou lá Abrir a senha Aquela senha que as vezes A senha do cartão Do cartão do banco A senha Tem uma senha O abro lá a senha cadê E você acha certo E acha certo Eu ficar mexendo no seu celular E você mexendo no meu Você acha certo Antes de dividir as mesmas senhas Não E você acha certo Você ter que mexer no meu celular E eu não ter que mexer no seu Então Não é certo Certo Eu mexendo no meu telefone Mexendo no seu E você não mexendo no meu Você mexendo no meu? É Mas que palhaçada é essa? E por que tem essa palhaçada? Não Porque eu não quero mais Sabe por que? Sabe por que? Sabe por que? Sabe por que? Porque eu estou te trolando Palhaçada, né? Por que tipo de trolagem é essa? Palhaçada Eu não tenho que brincar desse jeito Ah, eu te peguei Pegou por que eu conheço Eu não quero essa palhaçada Não quero querer trolar Eu peguei Pega o like 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 ował Pega o like Conte esse vídeo Só palhaçada Vai gostar Porque ele postou minha calcinha no YouTube Poxa Galera Pra vocês que assistiram essa trollagem da Moana Galera, deixa o seu like Lá pra gente lá, inscreva no nosso canal Pra vocês verem aquele joinha lá Dá uma picadinha naquele joinha pra gente Pra ficar bonitinho Beijo galera, mais uma vez Que trollagem da Moana